10 pregadores adventistas que você deveria conhecer, caso ainda não conheça. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de recomendar homens que pregam a palavra de Deus, na atualidade, num contexto adventista do sétimo dia, e pessoas que têm materiais aí produzidos na internet, que você vai poder conhecer, caso você ainda não os conheça. Às vezes, algumas pessoas acham que o meu trabalho é muito envolvido a criticar hereges e heresias e problemas e tal, isso acaba criando um clima meio negativo, e algumas pessoas sentem falta de uma produção um pouco mais assertiva, positiva, benéfica. Eu entendo isso, eu discordo das pessoas que pensam que o meu canal é dedicado a coisas ruins, mas eu entendo isso, e hoje eu quero fazer então um material para recomendar, pregadores adventistas do sétimo dia que têm um trabalho extraordinário, que podem ser conhecidos através da internet. Provavelmente, se você é adventista, você vai conhecer todos ou a maioria dos pastores que eu vou mencionar e recomendar aqui, e caso você não seja, ou seja, e não os conheça, recomendo que os possam então conhecer um pouco aí do seu trabalho, e se quiser se aprofundar, vai poder se aprofundar também. Eu quero recomendar esses pregadores adventistas, mas eu entendo que existem excelentes pregadores não adventistas também, em algum momento posso falar um pouco sobre eles, né? Pregadores de linha calvinista, pregadores de linha arminiana, pregadores de fora da minha denominação, tem vários que eu gosto de acompanhar, e realmente sou muito beneficiado pela exposição da palavra de Deus, e aqui eu gostaria simplesmente de colocar um pouco assim daqueles que eu considero essenciais. Esses pregadores que eu vou colocar aqui, porém, não quer dizer que eu considero eles melhores que todos os outros que não serão mencionados, nem num contexto adventista, nem não adventista, mas simplesmente são pessoas que realmente eu gostaria que o meu público conhecesse como pessoas sérias, que se dedicam ao estudo, que pregam bem não somente no sentido da retórica, mas que expõem fielmente conceitos e textos e temas de acordo com a palavra de Deus. Então esse é o ponto aqui. Também não é fazer comparação entre eles, qual é o melhor, qual é o pior, cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua história, a sua individualidade, e também eu não vou recomendar materiais específicos das pessoas que eu vou recomendar aqui. Então eu não vou dizer pra você, olha, ouça o sermão tal do pregador tal do pastor tal. Não vou, porque eu vou simplesmente falar um pouco do nome deles, daquilo que é a razão da minha recomendação em relação a esses nomes, e você vai poder procurar esses nomes por você mesmo e ver lá os temas que eles pregam, e escolher qual que você quer ouvir, qual que você não quer, fica livre aí pra você conhecer, tá bom? Vou colocar então na descrição desse vídeo o nome de todos eles, e você vai procurar aí no YouTube, no Google, nas redes sociais, no Facebook, onde quer que for, pra conhecer um pouco mais do trabalho deles, caso ainda não conheça e queira conhecer ou mesmo queira se aprofundar caso você já os conheça, tá bom? Então ok, não tem aqui ordem de melhor ou pior, tem simplesmente recomendações de excelentes pregadores da palavra de Deus. E o primeiro deles que eu gostaria de recomendar é um pregador da nova geração, que pra mim é um camarada extraordinário, que é o pastor Filipe Tonasso, hoje pastor auxiliar da Nova Semente. Você pode ir atrás de tudo aquilo que o Tonasso produz em relação a sermão, a estudos bíblicos, a comunidade, a música, e você vai encontrar alta qualidade. Gosto muito da forma como o Tonasso prega, é um camarada muito tranquilo, profundo, gosta de fazer boas ilustrações, é uma pessoa que tem uma linguagem agradável, gostosa de ouvir, e quando mexe com a palavra de Deus, mexe com propriedade, com profundidade. Então Filipe Tonasso você pode realmente conhecer aí. E se você conhece mais ele, por exemplo, da área da música, que ele é mais conhecido, também gaste um tempinho ouvindo o Tonasso como pregador, e eu garanto que você não vai se arrepender. Você vai ser beneficiado pela palavra de Deus. Tem inúmeros vídeos dele na Nova Semente, em outras igrejas. você vai poder conhecer, se não conhece, ou se aprofundar, caso conheça, no trabalho dele. Nota 10, Filipe Tonasso. Outro pregador agora numa outra esfera, que não é... Vamos pensar assim, o Tonasso foi meu contemporâneo no Naspe, né? A gente estudou junto, fomos pra Malásia juntos, e a gente tinha um professor. Professor Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva é um camarada, praticamente aí, uma unanimidade no mundo adventista, quando se fala de conhecimento acadêmico e de pregação da palavra de Deus. O Rodrigo não é simplesmente um acadêmico que fala na televisão, que dá aulas, etc. É um excelente orador em termos de pregação, de sermão. Existem excelentes sermões dele, espalhados aí pela internet. Você vai poder crescer muito no seu conhecimento, não só de áreas específicas como arqueologia, que é talvez a área que ele mais gosta de trabalhar, mas também de exegese de textos bíblicos, de temas interessantes, de questões, assim, muito bacanas. Altamente recomendado o trabalho do Rodrigo Silva, então, em relação, assim, à pregação da palavra de Deus, ok? Mais um aí da Novo Tempo. Leandro Quadros. O Leandro Quadros, ele é muito conhecido pelo programa Na Mira da Verdade, geralmente são respostas curtas a perguntas pontuais, mas você pode também encontrar pregações do Leandro Quadros, onde ele vai gastar um pouquinho mais de tempo expondo um mesmo texto, um mesmo tema. Ele é um camarada bom pra fazer debates, é um camarada muito educado, ao mesmo tempo sabe colocar as suas ideias. Então, assim, olha, o trabalho do Leandro Quadros é um trabalho que praticamente dispensa comentários, também gera bastante polêmica algumas questões aí, de algumas colocações dele, ele aparentemente traz algumas polêmicas à tona dentro do mundo adventista, mas ele faz isso com muita educação, com muita tranquilidade, com muita propriedade, com muita coragem. Então, eu acho que a gente tem que valorizar pessoas que tenham essas qualidades, apesar de quaisquer críticas que podem existir em relação à pessoa. Mas o pregador Leandro Quadros é um pregador que eu recomendo que você conheça, mesmo que seja pra não concordar com tudo. Eu não concordo com tudo que o Leandro Quadros ensina. Mas, em grande medida, são questões importantes, interessantes, e especialmente pra gente lembrar também que o Leandro não é um teólogo. O Leandro é um jornalista, ele fez um mestrado em teologia, então, assim, ele transita bem no mundo da teologia, mas ele não é um teólogo de formação. Então, vamos pensar assim, que por isso até, o seu trabalho se torna ainda mais relevante, e não menos, porque mesmo não sendo exatamente da área de teologia, faz um ótimo trabalho nessa direção. E também fica a dica pra pessoas de outras áreas, que, ah, eu não vou ser pastor, eu não vou fazer seminário, eu não vou gastar a minha vida fazendo um curso superior em teologia. Mas, ainda assim, você pode ser um bom pregador, uma boa pregadora, e, obviamente, você vai se alimentando de bons materiais, e aí vai desenvolvendo, e o Espírito Santo é que dá os dons, é que dá, realmente, a capacidade da gente fazer aquilo que é da vontade de Deus. E pregar é uma das principais funções da igreja, e Deus quer que a gente pregue a palavra de Deus. E não é essa coisa assim, ah, pregar só com a vida. Não, é pregar também com os conceitos, com o que a gente fala, também com o que a gente vive, obviamente. Mas é importante, o evangelho tem um conteúdo importante de ser transmitido, como aula, como sermão, como pregação, como conversa, como oração. E a gente deve fazer isso em todos os momentos, diante de todas as pessoas, pra quem a gente puder. Um outro pregador que eu gostaria de recomendar muito é o pastor Amin Rodor. Amin Rodor é um camarada com uma personalidade extraordinária, tem sermões, assim, absolutamente fantásticos. Você não vai encontrar, assim, uma enorme quantidade de sermões do pastor Amin Rodor na internet, mas todos que você encontrar serão bem fundamentados, bem feitos, pelo menos na sua absoluta imensa maioria, tá bom? O pastor Amin, ele tem uma didática interessante, ele prega como quem tá dando uma aula, ele prega como quem tá expondo aí diante de uma cátedra, diante de uma universidade, mas ao mesmo tempo ele consegue ser simples, e consegue ilustrar bem, consegue falar bem. Então não é uma pessoa também, assim, que é difícil de ouvir, e é difícil de entender. Pelo contrário, camarada que sabe ser simples e profundo ao mesmo tempo, que é, inclusive, um dos ápices da sabedoria, né? A gente ter seriedade, profundidade e simplicidade ao mesmo tempo, e esse é Amin Rodor, um dos fantásticos pregadores adventistas, exorto que você o conheça. Um outro pregador adventista muito interessante é o Kleber Gonçalves, que é o fundador lá da igreja que o Tonasso é pastor auxiliar, que é o fundador da Nova Semente. O Kleber também, mais ou menos na linha do Tonasso, e talvez até por isso os dois trabalhem juntos, você é um pregador muito tranquilo, muito bacana. Existem muitas séries interessantes que ele faz ali na Nova Semente, já fez, estão gravadas aí para o benefício das pessoas. E ele vai trabalhando, então, conceitos de uma forma muito tranquila, e vai conduzindo a sua audiência a se comprometer com as verdades da palavra de Deus, com o estilo de vida melhor. Ele é um camarada criativo, inteligente, bacana. Ele não tem, assim, aquela retórica mais agressiva, que mais chama a atenção, que mais prende a audiência, pelo menos, assim, no meu caso. Mas eu reconheço nele um excelente pregador e recomendo qualquer coisa que o Kleber Gonçalves pregue por aí. Você pode ver. E você vai crescer em conhecimento, crescer em graça, diante da palavra de Deus. Um outro pregador que eu acho, assim, também extraordinário, especialmente na fase final aí do seu ministério, de algum tempo para cá, é o pastor Fernando Iglesias. Eu digo isso porque, no passado, eu me lembro de ouvir alguns sermões do pastor Iglesias, que realmente eu não gostava, mas não é uma crítica pessoal. É uma coisa assim, ele contava muita ilustração e muita história e pouco texto bíblico. E isso, para mim, particularmente, não é uma boa pregação. Mas o pastor Fernando Iglesias, de alguns anos para cá, vamos pensar aí, nos últimos seis, sete, oito anos, o ministério dele deu uma guinada extraordinária em termos de temas, em termos de forma de expor. Ele se tornou, provavelmente, um dos pregadores mais maduros do adventismo do sétimo dia, num contexto de evangelismo. Um camarada também muito profundo, ao mesmo tempo simples, ao mesmo tempo, assim, inteligente, bacana, divertido, gostoso de ouvir. Recomendo qualquer coisa que você puder ver do pastor Fernando Iglesias. Muita coisa boa mesmo. Grande quantidade. Até ele foi pastor do Está Escrito por muito tempo, então tem muita coisa produzida e você pode conhecer e se aprofundar mais, caso queira. Um outro pastor extraordinário num contexto de evangelismo, que é um pouco menos conhecido que o Fernando Iglesias, mas também é muito conhecido, e se você não conhece, deveria conhecer, é o pastor Roberto Mota. O pastor Roberto Mota tem uma história interessantíssima de vida, ele era um camarada lá da Gaviões da Fiel, e vivia uma vida toda desregrada, e pelo que eu lembro da história dele, ele tentou suicídio, e o anjo ali não permitiu e tal, e ele se converteu, e esse homem é uma bênção em cima do púlpito. Ele tem coragem de pregar sermões profundos, ao mesmo tempo evangelísticos, e isso não é nada fácil de fazer. Ele prega teologia, não é água com açúcar, não é só historinha, realmente eu creio que o Roberto Mota é um dos fantásticos pregadores adventistas num contexto de evangelismo. Existe um material dele, que é uma série de profecias para o tempo do fim, que é uma coisa extraordinária, exorto a todos que não conhecem, que venham a conhecer. Ele também é um cara engraçado, ele conta umas histórias bem interessantes, muito inteligente. Nota 10, pastor Roberto Mota. Um outro pastor também, que pra mim é um dos ápices da mentalidade, do conhecimento, da seriedade da teologia adventista, é o pastor Wilson Parosky. O Wilson Parosky não é tão conhecido como pregador. Ele é um escritor, ele é um palestrante, ele é um camarada excelente na academia para dar aula, dos melhores professores que nós já tivemos na história do Seminário Adventista, mas ele também é um excelente pregador. Existem fantásticas pregações do Wilson Parosky disponíveis na internet, você vai poder conhecer, se aprofundar, e cada pregação é uma aula. E, de fato, é assim. E então fica aí o Wilson Parosky, altamente recomendado pra todos também. Um outro pastor, assim, também um pouco da nova geração, é o Edson Nunes, que hoje é professor de teologia no NASP, e também é um camarada, sim, que tem um pensamento extraordinário. Eu simpatizo muito pelas pregações do Edson. Eu não concordo 100% com tudo que ele fala. Aliás, a gente não concorda 100% com tudo com ninguém, né? Mas eu não concordo com tudo que o Edson fala. Mas, assim, olha, 99% eu concordo. E eu gosto muito da ironia com a qual ele prega, mas não no sentido negativo, a ironia do conhecimento, da sabedoria, do questionamento, da avaliação profunda do texto, sabe, de chamar a atenção pra questões difíceis e complicadas, e saber resolver essas questões difíceis e complicadas. Então, o Edson Nunes, pra mim, é um dos camaradas, assim, fantásticos no mundo aí da pregação. Existem várias pregações dele na internet, você vai poder conhecer. E, por fim, eu gostaria de falar daquele que, assim, que é o único que eu vou falar aqui pra mim, assim, é o melhor pregador adventista do sétimo dia, hoje, no Brasil, no contexto da divisão sul-americana. Isso não é um juízo moral, isso não é um juízo de que realmente as coisas são assim, ele é melhor que todo mundo. Até porque eu acredito que ele não concordaria com isso, é interessante, uma personalidade extraordinária, um conhecimento extraordinário, e uma forma fantástica de colocar as questões, que é o pastor Ranieri Salles. Pra mim, o pastor Ranieri é o melhor pregador adventista. Mas, claro, isso resguardando tudo aquilo que eu já comentei sobre isso. Ninguém tá aqui numa competição pra dizer quem é melhor, quem é pior. E o Ranieri, ele tem algumas características que, pra mim, assim, são essenciais num pregador. Didática, retórica, conhecimento, aplicação prática, ilustração. Ele sabe tirar do texto bíblico lições profundas e simples, como vários outros, eu comentei que também conseguem fazer isso, de uma forma, assim, de mestre. Realmente, o pastor Ranieri Salles, pra mim, é um pregador, assim, essencial de ser conhecido. Ele é muito mais conhecido num contexto adventista do que fora adventista. Eu sei que eu tenho no meu canal um público não adventista, então, se você quiser conhecer um pregador absolutamente extraordinário adventista, é o pastor Ranieri Salles, e todos esses outros que eu citei de igual forma. São pregadores excelentes, extraordinários, com um grande conhecimento. O Ranieri é um cara que prega, assim, a partir do texto dos evangelhos, que, pra mim, assim, é fantástico. Eu, como pregador, eu tenho um pouco de dificuldade de pregar a partir dos evangelhos unicamente, expondo os evangelhos. Eu prefiro, muitas vezes, pregar sermões textuais, ou, às vezes, até mesmo temáticos, ou mesmo expositivos, mas, geralmente, eu escolho porções do texto bíblico fora dos evangelhos. Eu consigo pregar, obviamente, também em cima dos evangelhos, mas não é, assim, a minha maior facilidade. Então, quando eu vejo o Ranieri Salles pregando a partir do texto do evangelho, a série que ele fez sobre os milagres, história fantástica, a série sobre as bem-aventuranças, coisa, assim, de altíssimo nível, ele consegue pegar um texto bíblico, um verso bíblico, e esmiuçar aquilo, inclusive retirar daquilo, assim, aquelas fontes de riqueza, do conhecimento e da sabedoria que estão escondidas em Cristo. Então, assim, olha, não há elogios suficientes para Ranieri Salles como pregador, na minha opinião, e sobre todos esses outros também. Se você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, a partir da perspectiva dos materiais que esses dez homens produzem, você vai poder não concordar com tudo que eles falam. Você vai poder seguir as suas convicções, e eu creio que Deus quer que a gente tenha liberdade de seguir as nossas convicções, mas você vai estar cercado de mestres mestres com profundo conhecimento, profunda paixão pela palavra, profunda capacidade de expor, e que vão conduzir você a textos e temas extraordinários para você não somente refletir e pensar teoricamente na teologia, mas para tomar decisões ao lado de Cristo, tomar decisões ao lado da verdade, e também, quem sabe, decidir um dia ser um pregador e uma pregadora, que também leve essas mesmas verdades às outras pessoas. Então fica aí, pra mim esses são os dez pregadores adventistas que você precisa conhecer caso ainda não conheça.